Cotações dos últimos 15 dias de outubro e os cruzeiros nessa época de pandemia, por que que não pode ser comparado a voo e muito menos a hotel? Roda, Vigui! Salve, Marujos! Aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve, Marujos! Tudo bem? Bernardo, da bpcruzeiros.com, onde você compra o seu cruzeiro e recebe o melhor suporte e a melhores orientações para você embarcar tranquilo e seguro, sem estresse, sem desencontro, melhor de tudo, evitando gastos desnecessários. As companhias de cruzeiro adoram quando vocês compram cruzeiro com a gente, porque você não dá dor de cabeça para elas, vocês não têm quase o que perguntar, porque a gente passa tudo para vocês, muito contrário das outras agências que só oferecem preço, 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 e na hora que você compra elas, ó, zarpam de vez. Bom, vamos falar sobre as cotações, virando aqui? Então, vamos lá, vou até diminuir minha imagem aqui e vou separei as cotações para vocês, tentar sempre melhorar cada vez mais, mas a melhora mesmo vai ser daqui a alguns meses, que depende do pessoal de TI. Vamos lá, eu filtrei aqui, separei as últimas cotações, os últimos 15 dias, ou seja, do dia 15 de outubro até a presente data, né, hoje dia 27, quarta-feira, vamos começar com baixa temporada, baixa temporada, deixa eu ver o que eu separei para vocês, eu vi as ótimas oportunidades, ó, separei para de duas pessoas cabine interna, quatro pessoas cabine interna e quatro pessoas cabine interna, duas pessoas varanda. Então, na hora que você vê aqui, ó, você vê o embarque do MC Splendid, da cabine interna, por R$7.000,00, dia 6 de fevereiro, está ótimo, já tem pessoal solicitando cotação para os cruzeiros fora do Brasil, você vê aí Roma, Civitavec, dia 22 do 12, grandiosa, R$4.700,00, quatro pessoas na cabine interna, baixa temporada, R$11.446,00, está, sim, no limite esse preço, não está muito bom, mas, pelo navio que é lançamento, está, está super considerável, está ótimo, inclusive, eu comprei e te convido a embarcar comigo dia 10 de janeiro, vai estar eu e o Diogo Quiridi, não sei se vocês conhecem, vou tentar colocar a foto dele aqui, nós vamos fazer, nós vamos fazer um auê no Costa Esmeralda, no cruzeiro dia 10 de janeiro, que está com a ótima promoção do Black Friday, então, clica aí, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, a única coisa que vai ter esse link, você clica e você já entra diretamente no nosso site, e já solicita uma cotação, não custa nada, mas vamos lá, então, você tem o MEC, o Deal of the Seas, R$6.000,00, dia 4 de dezembro, na Flórida, o Oasis of the Seas, 5 de dezembro, na Flórida, também, 7 dias, cabine interna, R$6.000,00, muito barato, né, muito barato, você tem o Seaside, 6 dias, 11 de dezembro, que esse é o cruzeiro que eu vou estar indo, então, preço de varanda, R$9.787,00, é o mesmo preço que eu vendi para Gladys, não sei se você está vendo esse vídeo Gladys, Gladys de Brasília, uma super influência lá de Brasília, em vida saudável, olha aí, R$9.800,00, ela comprou, acho que por R$9.000,00, R$8.000,00 e tanto, varanda, em junho, tá, excelente oportunidade, tem o Costa Fascinosa, 6, quer dizer, R$7.000,00, no dia 29 de 3, e tem também, 7 de 3, Costa Esmeralda, cabine interna, olha, tem muita promoção do Black Friday do Costa Esmeralda, em janeiro, o pessoal que gosta de só viajar na alta temporada, em missão dos filhos, tá, fica antenado, agora vamos ver a alta temporada, alta temporada, alta temporada, eu coloquei Natal, mês de janeiro e Carnaval, porque são preços muito semelhantes, depois eu faço de Réveillon, porque Réveillon é sempre mais caro, agora aqui, como tem várias cotações, vamos colocar para duas pessoas na cabine interna, duas pessoas na cabine interna, olha aí, é sempre aquela média de R$6.000,00, para duas pessoas, inclusive de 6 a 7, 8 dias, olha aí, tem cotação da Costa MSC e do Meravilha, olha aí, o Costa Esmeralda, 10 de janeiro, quem está embarcando comigo, ó, R$5.832,00, mas é sem o seguro, hein, com o seguro vai para R$6.112,00, vamos embora, 10 de janeiro? Agora vamos ver com relação à varanda, varanda, deixa eu ver, varanda você tem, olha aí, 8, essa é aquela que nós falamos, ah não, circuito preciosa, dia 23, alta temporada, em janeiro, varanda, R$8.723,00, aí você tem varanda também por R$7.300,00 no Esmeralda, dia 10, gente, vamos embarcar dia 10, dia 10 está com preço muito, muito, muito bom, e está acabando, fui contar esse Cruzeiro, esse final de semana para o Diogo, quando ele fechou, e estava bem mais caro, e depois a Costa liberou as cabines, ou seja, ó, fique ligado porque pode acabar essas cabines, sim, aí você tem 7, o Esplêndida, dia 9 de janeiro, super alta temporada, R$10.000,00, super tolerável, olha aí a diferença de menos de R$1.000,00 para a baixa temporada, excelente oportunidade, vamos ver se tem aqui agora, vamos soltar isso aqui para, vamos ver se tem para 4 pessoas na alta temporada, tem, ó, vamos lá, família, né, geralmente 2 adultos e 1 criança, olha aí, mês de janeiro e Natal, R$7.372,00 interna para 4 pessoas na cabine, no Costa Esmeralda, ah, meu, só não viaja quem não quer, excelente oportunidade de janeiro, todo mundo de férias, tem que comprar agora, essa Black Friday, é a melhor Black Friday, é a melhor Black Friday que eu já vi dos cruzeiros, essas promoções do Costa Esmeralda, não tem, nossa senhora, não tem base, vamos lá, é Réveillon, ó, Réveillon você tem, você tem no MSC Esplêndida, duas pessoas, cabine interna, R$9.500,00, gente, isso aqui é preço de Réveillon de 10 anos atrás, 10 anos atrás, depois você tem já com preço coerente, atual, mais ou menos R$11.000,00 a R$11.200,00, R$11.800,00, R$11.800,00 está um pouco, está tolerável, mas R$11.200,00 está excelente, aí você tem varanda por R$14.000,00 no Réveillon, aí sim é o preço limite, porque eu já vendi Réveillon, varanda, no Esmeralda por R$16.000,00, e no MSC Salles também por R$16.000,00. Beleza, Marujo? Então essas foram as cotações, voltando para cá. Então vou interromper rapidamente para pedir para você se inscrever no canal, para você ficar por dentro das novidades, promoções e dicas de viagem navio, para você tirar o maior proveito. Inscreve aí e coloca o sininho para receber todas as notificações, principalmente no período agora, nós estamos falando sobre a Anvisa, liberação dos cruzeiros, protocolo e etc. Agora, cruzeiros marítimos comparados a outros serviços turísticos, e essa aí foi muito interessante quando começou a liberação dos cruzeiros, principalmente nos Estados Unidos, companhia de perto, como já falei para vocês várias vezes, e ficava aquela situação do governo, da Anvisa americana, das companhias de cruzeiro, tentando ver qual pontapé inicial, como fazer, e ficavam comparando assim, gente, mas você tem voos, os voos estão cheios, está todo mundo prensado ali na sardinha, não tem isolamento social, por que cruzeiro não é liberado? Tem essa questão. Outra questão também é de hotéis, por que os hotéis não liberados e o cruzeiro não pode? Aí chegou uma pessoa assim, opa, mas a questão é que tem os tripulantes, os tripulantes moram no navio, então é considerado como um residencial, e você também está passando por várias cidades, e está trazendo de repente contágios desses diferentes portos, aí falou sobre ter a questão da excursão organizada pela própria companhia de cruzeiro. Então, na hora que teve esses debates, os navios de cruzeiro ficaram muito próximos a um resort, onde tem os GOs e os funcionários também moram no resort, e comparado também a hotéis, cassinos lá em Las Vegas, que também o pessoal mora, e tem, lógico que tem, os entra e sai, mas vai muito de cada um, eu mais ou menos concordo com essa teoria, mas eu falei isso mais em função de um comentário que recebi aqui, da Milena, que eu achei super interessante, e super coerente, ela dizia, porque eu pensava assim também, mas depois que eu acompanhei, é que eu vi. Então, brigadão Milena, por esse comentário, que eu achei super pertinente, não vou falar de todos os comentários, mas eu respondo todos, eu adoro saber de vocês. E antes do final desse vídeo aqui, vou deixar um vídeo antigo aqui, a visita que eu fiz a ponte de comando do Rapzoid, a última temporada da Royal Caribbean aqui no Brasil, meio triste a coisa, mas eu vou deixar a capinha do vídeo aqui para você selecionar e clicar, porque tira várias curiosidades de como é que é a produção de água, a navegação, a emissão de poluentes, qual é o verdadeiro papel do comandante de navio. Confere aí, foi na ponte de comando da Royal Caribbean. Ah, eu já ia me esquecendo, eu criei um grupo no WhatsApp, vai ser o segundo link que eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui, ou se você estiver no Face, vai ficar aqui em cima, é um link do grupo de WhatsApp se você tem interesse em fazer um Cruzeiro Volta ao Mundo. Você diz, nossa Bernardo, Volta ao Mundo, mas tem essa pandemia e tal, exatamente, Volta ao Mundo é um processo lento de compra, até você juntar o dinheiro, ver como é que vai ser as parcelas, e saber os roteiros, ver os prós e os contas de tudo, então eu criei esse grupo ontem de Volta ao Mundo, não tem ninguém lá ainda, então se inscreva aí, que eu vou mandar sempre informações super pertinentes com relação a Volta ao Mundo. Se você quiser, eu posso se inscrever apenas numa lista de distribuição, e a gente vai conversando, tá, um a um, para tirar todas as suas dúvidas. Beleza Marujos, ó, dois vídeos, indicação do YouTube, e uma promoção. você que comprou o seu cruzeiro, e ficou a ver navios, eu vou estar ofertando dois pacotes silvers, que cobram geralmente 200 reais, para quem já comprou o cruzeiro, então se você, as duas primeiras comentários, pedindo o pacote silver, vai receber de graça, nossas orientações, e suporte via WhatsApp. Valeu Marujos! Até!